Olá, eu sou a Renata Teixeira, seja muito bem-vinda ao Filhas da Natureza. No vídeo de hoje você vai aprender o que é a magia natural. Primeiro, vamos entender o que é esse nome, magia natural. Magia, o que é a magia? Magia é a transformação de algo a partir da minha intenção. Então, é a possibilidade de eu conseguir transformar algo quando eu coloco a intenção naquilo que eu estou praticando. Como assim, Renata? Não entendi. Vamos lá para um exemplo. Vamos supor que eu estou meio triste. Acordei meio desanimada, sem vontade de fazer nada. E aí eu penso, poxa, eu vou tomar um banho. Vou tomar esse banho para dar uma animada. Daí eu vou lá, vou tomar meu banho como eu faço todo dia, só que neste dia eu vou colocar a intenção de que aquele banho vai me deixar mais feliz. Que aquelas águas vão levar os meus sentimentos tristes, meus sentimentos negativos. E que depois daquele banho eu estarei renovada, revigorada. Ou se eu estou sem sono e eu vou fazer um chá, como eu sempre faço. Só que dessa vez, ao invés de eu simplesmente tomar o chá, eu vou colocar a intenção naquele chá, por exemplo, de camomila, de que ele vai me trazer um relaxamento, de que ele vai me trazer uma tranquilidade e um sono muito bom. Então, isso é magia. Tudo que a gente coloca a intenção é magia, inclusive nas nossas palavras. Então, quando nós falamos de alguém, seja de uma forma positiva ou de uma forma negativa, nós estamos praticando a magia. Ai, quero que fulano seja feliz. Por isso que é muito... tem gente que não gosta de aniversário, né? Ah, eu não comemoro aniversário. Tudo bem. Mas imagina quantas pessoas mandando boas vibrações, né? Ai, desejo que você seja feliz. Desejo que você tenha saúde. Desejo que você tenha prosperidade. Tudo isso que a gente fala, que a gente coloca sentimento, que a gente coloca uma intenção, é magia. E tudo isso pode ser transformado a partir da nossa intenção. Então, a magia é a arte ou a prática da transformação a partir da minha intenção. Se eu consigo transformar algo a partir da minha vontade, isso é magia. E natural é aquilo que tem conexão com a natureza, oriundo da natureza, que utiliza, né? Do meio da natureza. Então, a prática da magia natural é você conseguir utilizar os elementos naturais que você tem onde você mora, no meio em que você vive, pra conseguir transformar diversas situações a partir da sua intenção. E aí, existem algumas dúvidas, né? Sobre magia natural é uma religião? Não, magia natural não é uma religião. É um ofício, é uma prática, pode-se dizer que é um estilo de vida também. Por quê? A magia natural, ela tem a ver com você se conhecer, com você conhecer a natureza. Então, as estações do ano, ciclos da lua, a vegetação que está próximo de onde você mora, o clima de onde você mora, as pessoas que estão ao redor, os animais. Tudo ligado à natureza no meio em que você vive e você conseguir utilizar essa influência da natureza pra tornar a sua vida melhor e tornar a vida daquelas pessoas que estão próximas a você melhor. Então, ela não tem a ver com nenhuma religião, diferente da wicca. As pessoas confundem muito, porque a wicca também é uma prática ligada à natureza em si. Porém, a wicca é sim uma religião e ela tem ali os seus fundamentos, os seus preceitos, tem até um sistema de iniciação. Mas, assim como várias religiões, ela tem várias vertentes. Então, dentro da wicca existem várias vertentes. O que é importante você entender, a wicca é uma religião, tem preceitos, tem regras, tem fundamentos, tem um processo iniciático. Você precisa, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes de outras pessoas pra praticar diversos rituais, pra fazer ali a vivência. Existem também praticantes de wicca solo, que fazem isso de forma sozinha também. Mas, enfim, aí é um outro segmento que você precisa estudar muito, você precisa entender quais são os fundamentos dessa religião. A bruxaria natural, ela não é uma religião, ela é uma experiência, ela é uma vivência. Então, o que é importante pra você fazer, pra você se tornar uma praticante de magia natural? Vivenciar, se conhecer, entender as leis da natureza. Então, utilizar a natureza pro seu bem-estar. Também tem a ver com você ouvir, né, os seus ancestrais aí. O que sua mãe, ou aquela tia, ou aquele cuidador, aquela cuidadora sua fazia quando você tinha dores. Ou quais eram as práticas das pessoas que vieram antes de você conhecer sobre os cristais, sobre as ervas. Fazer ali de forma simples, mas muito intensa. E o principal é você conseguir vivenciar essas práticas. A magia natural não tem nenhum fundamento, além de você se conhecer e você praticar o amor e o respeito à natureza. Então, a magia natural, ela é uma prática solitária. Ela não precisa de um coven ou de um coletivo pra ela ser praticada. Ela é praticada quando você faz um chá, como eu falei. Ela é praticada quando você toma um banho de mar com a intenção de purificação. Quando você observa a lua e compartilha os seus sentimentos e pensamentos com ela. Então, a magia natural, ela é praticada diariamente quando você coloca essa intenção ligada à sua essência e à da natureza também. Para ser uma praticante de magia natural, você não precisa obrigatoriamente morar no campo. A magia natural traz justamente essa visão pra gente de a gente viver em harmonia onde quer que a gente esteja com o ambiente que a gente está. Então, observar o seu ambiente, a comunidade, o clima de onde você mora e viver de forma harmoniosa com isso. Afinal de contas, mesmo quando nós moramos em um prédio que é na cidade, que é a minha situação hoje. Eu tenho contato com a natureza, porque eu sou a manifestação da natureza. Então, lembrar sempre disso, que nós somos parte da natureza. Então, nós conseguimos trabalhar em harmonia com ela onde quer que nós estejamos. Outro ponto importante é entender que você não precisa morar no campo pra ser uma praticante de magia natural. A natureza está presente em qualquer ambiente. Inclusive, nós somos a manifestação da natureza. Então, entender que nós somos parte da natureza e viver em harmonia com o ambiente onde quer que você esteja, é sim você praticar a magia natural. Compreender o ambiente, respeitar e utilizar ele a seu favor de forma respeitosa, honrosa e também tornar a vida daqueles que estão ao seu redor melhor. E pra você, o que é a magia natural? Deixa aqui nos comentários, estou super ansiosa pra ver o seu ponto de vista. Se você curtiu, se esse vídeo foi útil pra você, por favor, dê um like aqui, compartilhe, se inscreva no nosso canal, ative o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. E segue a gente também lá no Insta, arroba filhas da natureza. Gratidão por você ter ficado comigo até agora e até o próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau.